Eu sou Feliciana Samuco, sou investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Estou a trabalhar com leiteilho com a finalidade de observar a degradação e alteração dos fosfolípidos presentes no mesmo. Porquê o leiteilho? Porque o leiteilho é um soro resultante da fabricação da manteiga e uma vez que todas as gorduras não vão para a manteiga, daí o objetivo de estudar este soro de modo a garantir a maior qualidade do produto e a sua qualidade sensorial.